Amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel vamos a liturgia da palavra da igreja católica apostólica romana 29º domingo do tempo comum, 21 de outubro de 2018 a cor dos paramentos litúrgicos é verde primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías capítulo 53, versículos de 10 a 11 o senhor quis macerá-lo com sofrimentos oferecendo sua vida em expiação ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do senhor por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas agora temos o salmo 32, versículos 4 a 5, 18 a 19, 20, 22 e o refrão é o 22 olha o refrão sobre nós venha senhor a vossa graça pois em vós nós esperamos pois reta é a palavra do senhor e tudo o que ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça transborda em toda a terra a sua graça refrão sobre nós venha senhor a vossa graça pois em vós nós esperamos mas o senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para a morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria refrão sobre nós venha senhor a vossa graça pois em vós nós esperamos no senhor nós esperamos confiantes porque ele é nosso auxílio e proteção sobre nós venha senhor a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos refrão sobre nós venha senhor a vossa graça pois em vós nós esperamos agora caríssimos irmãos e irmãs temos a segunda leitura a leitura da carta aos hebreus capítulo quarto ou quatro versículos de 14 a 16 irmãos temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu Jesus o filho de Deus por isso permaneçamos firmes na fé que professamos com efeito temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas pois ele mesmo foi provado em tudo como nós com exceção do pecado aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno palavra do senhor graças a Deus vamos então agora ao evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso senhor dos nossos inimigos glória a vós senhor Deus está nos ouvindo naquele tempo Tiago e João filhos de Zebedeu foram a Jesus e lhe disseram mestre queremos que faça por nós o que vamos pedir ele perguntou o que quereis que eu vos faça eles responderam deixa-nos sentar um a tua direita e outro a tua esquerda quando estiveres na tua glória Jesus então lhes disse vós não sabeis o que pedis por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado eles responderam podemos e ele lhes disse vós beberéis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado mas não depende de mim conceder o lugar a minha direita ou a minha esquerda é para aqueles a quem foi reservado quando os outros dez discípulos ouviram isso indignaram-se com Tiago e João Jesus os chamou e disse vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam mas entre vós não deve ser assim quem quiser ser grande seja vosso servo e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos porque o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos palavra da salvação glória a vós Senhor é a liturgia diária liturgia deste domingo 29º domingo do tempo comum 21 de outubro de 2018 para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel e até o Obrigado.